Música 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 Ukatunguya andirame, baba mwana wewa shorei Ewa shorei Ukatindipe andirame, baba mwana wewa shorei Ewa shorei Música 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 Jana chata shiko, shoji bata nekunzekwe luopo Jana chata shiko, shoji bata nekunzekwe luopo Utoramumwe mukati, nini niripo wasebei Ewa temei Na jika raon njuze, chiko nuseroga Kona karão jotin, chico zero Kona karão jotin Kona joina kwa macanon, tiba utise se Seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-seve-se Eu vou te dizer, 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 eu vou te Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.